Olá, fico feliz que você entrou aqui nesse vídeo. Isso significa que você trabalha com o Illustrator, utiliza ele no seu dia a dia, ou que está aprendendo esse maravilhoso software da Adobe. Agora, o Illustrator 2024 teve um pacotezinho bacana de atualizações aqui no final de julho, entre dia 23 e 24 de julho de 2024. Ele atualizou para a versão 28.6. Eu sou o Adobe Community Expert e eu vou te mostrar as novidades do Adobe Illustrator. Se tem mais demora, vamos lá ver algumas das novidades do Adobe Illustrator. Primeiro, vamos começar aqui com a parte relacionada a links. Agora, os links, eles são relativos, né? Por exemplo, vou abrir aqui a janela, links. Você vai perceber que eu estou com um link aqui, que eu criei o link dessa imagem aqui da dentista, que ele não achou o arquivo. Qual é a novidade aqui? Tem duas novidades. Digamos que eu queira localizar esse arquivo, eu poderia clicar aqui no botãozinho de opções, clicar aqui, ó, copiar informações, copiar dentista PNG, por exemplo, e no meu computador, na minha pasta, e simplesmente clicar, usar aqui, ó, CTRL V para colar esse nome e localizar onde é que está esse arquivo. Essa seria uma opção bem interessante. Então, eu poderia relincar ele dentro do Illustrator, ou até mesmo colocar ele na pasta correta, que no caso aqui, o meu Illustrator vai reconhecer automaticamente. Aí, se eu clicar aqui também, eu poderia clicar aqui, ó, revincular e localizar o arquivo correto e simplesmente inserir para atualizar esse arquivo que está linkado. Lembrando, o X quer dizer que o arquivo não está dentro do Illustrator, ele está fora, mas o Illustrator está rastreando o posicionamento dele. A outra coisa é que agora a ligação desses links é relativa ao caminho do arquivo do Illustrator. O que é que eu quero dizer? Todas essas imagens que eu tenho aqui são links, tá? Todas elas estão dentro aqui, ó, dessa pastinha aqui chamada Ativos. Eu tenho elas aqui fora também, claro, mas eu poderia deletar essas que estão aqui fora sem problema algum, né? Então, aqui eu tenho, ó, dentro dessa pastinha Ativos está todas as imagens linkadas que eu estou usando e aqui está o meu arquivo do Illustrator. Eu vou simular que eu estivesse trocando de computador, por exemplo. Então, se eu fechar esse documento e mover tanto o meu arquivo do Illustrator quanto a pasta de Ativos para um outro computador ou para uma outra pasta, quando eu entrar dentro dessa pasta, ó, tá vendo que eu tenho o arquivo do Illustrator e tem a pasta de Ativos. Ou seja, é a mesma relação que eu tinha antes. Da pasta que o meu arquivo do Illustrator está, dentro dela tem uma pasta chamada Ativos. Se eu abrir aqui o arquivo Novidades do Illustrator, você vai ver que todos os links serão refeitos automaticamente para essa nova pasta, porque agora ele trabalha com o link, o endereço dos arquivos é relativo e não o endereço completo. Então, para quem trabalha com o link vai entender o que eu estou falando e isso é uma mão na roda. Por quê? Se eu quero levar para um outro computador, basta eu levar isso aqui junto, eu não preciso incorporar as imagens, eu levo a pasta com os ativos e ela vai revincular automaticamente no novo computador. Beleza. Vamos para um outro item que é o Retype. Lembrando o seguinte, Retype, duas coisas aqui que você tem que ter em mente. Uma coisa é você entrar na sua Creative Cloud. Estou abrindo aqui meu aplicativo da Creative Cloud. Deixa eu jogar aqui para a tela. Você vai vir aqui nos aplicativos, você vai vir aqui no Illustrator, vai clicar aqui nos três pontinhos e vai pegar aqui, por exemplo, Obter suplementos. Quando você clicar, vai ter esses quatro itens aqui, você vai adicionar todos eles e aconselho reiniciar o seu Illustrator depois disso, ou até quem sabe reiniciar o seu computador. Mas reiniciar o Illustrator. O meu, eu já adicionei isso aqui, que é o quê? Ele está colocando aqui os componentes do Retype atualizados para mim. Vou dar um OK. Já estou no meu Illustrator, o meu está atualizado. Então, a primeira coisa é que antes o Retype utilizava placa de vídeo. Agora ele não precisa mais da placa de vídeo necessariamente. Vou selecionar aqui essa imagem, que é um PNG. Ele foi incorporado, né? Ou seja, se eu pegar aqui, essa daqui tem o Xzinho quando a gente seleciona. essa daqui não tem o Xzinho. Então, para o Retype funcionar, você tem que pegar aqui e incorporar para ele funcionar corretamente. Algumas coisas, pelo menos. Para a primeira parte, até não precisaria. Vou vir aqui a janela e vou pegar aqui, vou procurar aqui o painel do Retype. Achei o Retype aqui. Mas também você pode usar o Retype pelo painel de propriedades ali na direita. Você pode clicar ali e ele vai abrir o Retype. E com a imagem selecionada, você pode localizar a fonte semelhante. Então, ele vai destacar aqui. Eu posso clicar e ele vai reconhecer as fontes para mim. Então, ele está localizando aqui a fonte. Se eu não tenho a fonte instalada, basta eu clicar aqui no balãozinho, por exemplo. Vamos dizer que é essa fonte. Eu acho que essa daqui é mais parecida. Eu posso só clicar aqui no balãozinho e ativar. Aqui eu já tenho essa fonte instalada, então não preciso. Mas se não, é só clicar ali na nuvenzinha que ele vai ativar. Vou dar um sair. Outra coisa que eu posso fazer é editar esse texto. Lembrando, isso é uma foto. Poxa, se eu clicar aqui, editar texto, ele vai processar essa imagem agora. Se a fonte está disponível, digamos aqui, que é esse texto aqui, eu posso dar dois cliques nele. Ele já converteu isso aqui em texto dinâmico. Ele está dizendo aqui para mim, daia do Retype para editar. Eu vou sair. E olha só o que aconteceu com esse cara. Esse cara aqui, ele virou texto. Isso aqui está só... Ele é um texto de verdade. Ele extraiu o texto antigo da nossa imagem e transformou isso aqui num texto editável. Então, eu poderia botar aqui um agora mesmo. Então, eu posso corrigir erros da minha arte usando esse recurso do Retype. Então, eu posso transformar tudo aquilo que não era editável em matéria de texto. Eu posso clicar ali, usar, por exemplo, novamente aqui, a função de editar texto. Ele já instalou a fonte para mim, Então, eu posso dar dois cliques para ativar esse texto. Uma vez que ele processa, pronto, já foi convertido em texto dinâmico. Eu posso sair e já já ele vai permitir aqui que eu edite esse texto. Posso agora dar um zoom aqui. Ele transformou esse texto em texto do Illustrator. Ou seja, separou do restante, removeu o texto antigo. E é também editar esse texto, botar aqui um outro número de telefone. Então, essa é uma mudança que teve uma grande valia aqui no Retype. Então, fica a dica de você testar aí quando você, às vezes, baixa um mock-up, um template, aquela arte antiga, assim, para testar o Retype nos seus materiais. Vamos lá. Esse aqui não é novidade, mas só para já que estamos falando de Retype, aqui eu tenho um texto, ó, que foi convertido em curvas. Ele não é um texto editável, né? Ele está aqui, ó. Se eu exibir aqui, ele é uma ilustração. Então, o Retype também, você pode usar isso. Você tem um texto em curvas, você pode clicar ali no Retype, dizer que você quer editar o texto. Ele vai achar aqui os textos para você, você pode clicar. Se a fonte já está instalada, dá dois cliques. Ele converteu já isso em texto editável. Eu posso sair. E pronto, ó. Esse cara aqui já é editável. Ele está agrupado, eu vou desagrupar. E, simplesmente, agora, texto em fonte. Então, fica a dica. Recebeu aquele logo em curvas e você precisa da mesma fonte? Tenta utilizar o Retype aí, que pode ser algo bem interessante. Uma outra mudança que eu posso mostrar aqui, que não está aqui na lista, mas vamos lá, é o PDF. Agora, em vez de salvar como, ou salvar uma cópia, você também tem a opção no PDF, agora no exportar como. Quando você vem aqui no exportar como, o primeiro que já vem selecionado aqui, é Adobe PDF. Então, nós temos mais um lugar para salvar em PDF. Então, você pode tanto usar, salvar uma cópia, escolher Adobe PDF aqui, mas também você pode usar aqui o exportar, exportar como, e escolher aqui para salvar em PDF. PDF. Bora lá para mais uma novidade. A outra novidade é que houve melhorias no painel modelo. Então, o que é o painel modelo? É o painel de mockup. Por exemplo, se você quisesse fazer um mockup aqui com a sua arte, você pode abrir aqui, janela, e procurar aqui, modelo beta. Pegou esse modelo? Ele vai abrir a janelinha aqui, do modelo beta, onde você pode selecionar a sua arte. Aqui já tem alguns mockups prontos. Então, por exemplo, vou escolher esse cara aqui, posso clicar aqui, ao visualizar o modelo, e ele já pegou a minha arte selecionada e já colocou ali nesses mockups para eu ter uma ideia de como vai ficar. Tem vários itens aqui, por exemplo, se eu pegar aqui o vestuário, tem alguns itens, por exemplo, aqui o boné, e se eu quiser, eu posso já inserir isso aqui automaticamente na minha tela, e já tenho aqui o mockup para fazer. e se eu movimentar o logo dentro desse mockup, e ele respeita ali os limites aqui, e você pode fazer, ah, ficou errado, você pode girar ele aqui e fazer os ajustes de posição, e ver que ele respeita os onduladinhos e tal, então fica bem interessante. E claro, se você quer realismo, você pode selecionar o objeto, abrir aqui na nossa janelinha, de transparência, e aqui na transparência, trocar o modo de mesclagem para multiplicar, para ficar um pouquinho mais realista, vamos dizer assim, controlar a opacidade e tal, para ficar mais interessante. Também você pode fazer o seguinte, vou deletar esse, você pode pegar uma imagem, essa daqui eu baixei do Adobe Stock, por exemplo, peguei a imagem aqui, digamos que eu queira fazer com esse cara aqui, então eu tenho essa arte, seleciono ela juntamente com a nossa imagem, que será o mockup, esse logo aqui, ele está linkado, então eu tenho que incorporar ele, não funciona com imagens que não estejam incorporadas, agora que eu incorporei, lembrando que tem que ser vetor, selecionei os dois, e aqui na janelinha nossa do modelo aqui, eu posso fazer o seguinte, posso criar um modelo, uma vez que eu cliquei aqui, criar modelo, ele vai analisar a imagem, e vai já fazer a aplicação da minha arte naquele modelo, vamos ver como vai ficar, ele já colocou aqui, então posso arrastar, posso ajustar, e perceba aqui que eu dimensionando ele aqui, eu estou aumentando a arte, posso ajustar tamanho, posso ajustar como eu bem entender, posso ajustar a largura aqui, girar, ele está respeitando, tentando respeitar os limites ali dessa imagem, se eu arrastar ele para cá, eu posso aplicar no outro, e, ah, mas não está dando aquele realismo, Júnior, não tem problema, é porque a gente ainda não aplicou o blend mode, então, vemos aqui na nossa janelinha de transparência, vamos botar o multiplicar aqui, ou você pode escolher as outras opções de blend modes que existem aqui, por exemplo, se eu botar aqui luz intensa, cada um vai dar um efeito diferente, então, poderia multiplicar o meu logo ali, para ver como é que fica, claro, fica um pouquinho escuro, porque, ele vai mesclar as cores aqui, mas fica bem interessante, fazer essa brincadeirinha, posso controlar a opacidade, posso botar aqui no modo luminosidade, se eu quiser, se eu sou o efeito de luz, então, ou deixar no modo normal e ajustar a opacidade, também fica legal, então, ele está bem melhor, ainda, você consegue agilizar apresentações e tal, utilizando aqui o mockup, e ver que aqui, nos modelos, ele já aplicou aqui, e outra coisa que você pode fazer com esse cara, se esse é um mockup que você vai usar bastante, aqui tem um sinalzinho demais, aqui, adicionar como modelo, que ele vai fazer o upload desse modelo para nós, e você vai ter aqui a opção de utilizar o seu próprio modelo, aqui, então, vai ter aqui, seus protótipos, agora, aqui na lista, e aí, você já tem esse, com essa imagem, já prontinho para você utilizar nos seus futuros mockups, ok? vamos lá para o próximo, que já envolve inteligência artificial, que é o gerar padrões, e agora, a parte de gerar padrões por inteligência artificial, mudou, mudou de lugar, e também agora, ele utiliza o modelo mais recente, que é o Firefly Vector Model, para fazer as gerações, então, por exemplo, se eu selecionar, fazer um quadradinho aqui, por exemplo, e vir no menu aqui, objeto, padrão, e aqui, escolher que eu quero gerar padrões beta, então, aqui eu já tenho alguns que eu gerei antes, eu vou usar o mesmo prompt que eu usei, por exemplo, floral e fauna, em tons de roxo e laranja, estou mudando a cor aqui, eu vou clicar aqui para ele gerar, então, está dando uma prévia aí, bem interessante, vamos ver como é que ficou esse padrão, ficou muito legal, deixa eu dar um zoom aqui, nesse padrão, para a gente ver melhor, deixa eu puxar isso para o lado, olha só que bonito que ficou esse padrão, e ele é um padrão mesmo, você pode selecionar os outros aqui para ver como é que ficaram, e isso, na verdade, já virou uma cor, então, eu posso desenhar agora qualquer objeto, aqui, vai vir com esse preenchimento de padrão, esses padrões, esses padrões já foram adicionados aqui, a minha biblioteca do documento, aqui, eu posso aplicar em qualquer objeto, e assim, você também pode fazer, por exemplo, como eu, eu desenhei por cima da camiseta, eu desenhei com a ferramenta e a caneta aqui, e eu vou colocar aqui, cães, e gatos, em tons de, vamos usar o que, vamos usar de novo aqui, roxo e laranja, em tons pastéis, vamos botar aqui, em tons pastéis, de roxo e laranja, e estou fazendo isso numa forma personalizada, e aí, a inteligência artificial do Illustrator gerou, para mim, três variações aqui para eu escolher, de estampa, e até posso brincar com aquilo que a gente fez antes, abrir a janela de transparência, e simplesmente trocar a mesclagem de normal para multiplicar, e aí, temos aí um belo mock-up, de uma estampa de gatinho e cachorrinho, saiu mais gatinho do que cachorro, mas tudo bem, e claro, como eu desenhei por cima da camiseta branca, eu posso escolher as outras versões aqui, tranquilamente, para aplicar ali no meu mock-up, fica muito bonitinho. Então, essa é a opção agora de gerar padrão, como é que ele está funcionando, ou seja, é algo que já tinha dentro do Illustrator, porém, agora ele melhorou o modelo, com um pouco mais detalhado, um pouco melhor a qualidade dos desenhos, e mudou de lugar, agora fica lá no menu de padrão, e mudou de lugar, então, você vem agora pelo menu objeto, padrão, e gerar padrões, aqui beta, ou aqui no menu janela, também, você tem a janelinha aqui do gerar padrões, para selecionar por aqui. Fazendo uma pausa no conteúdo aqui, aproveita para curtir esse vídeo, deixar o seu comentário, seguir o canal, justamente para ficar a par das novidades dos novos vídeos que forem postados aqui no meu canal. Então, bora lá para a última e a mais interessante novidade do Illustrator 2024. Então, vamos para uma das últimas novidades, que é a parte de preenchimento generativo de forma, que é um recurso novo dentro do Illustrator, antes disponível somente na versão beta. Esse recurso é muito interessante, por quê? Permite que você faça um esboço. Esse esboço eu desenhei aqui, usando o lapisinho do Illustrator, eu fui desenhando simplesmente e fazendo aqui os galhos de maneira bem simples. Eu posso selecionar essa árvore e aqui, pegando a nossa barrinha aqui de preenchimento, agora tem um botão aqui, preenchimento de forma generativo. Você pode clicar nesse botão, digitar, aqui eu digitei já, árvore. Logo aqui do lado você tem o botão de controle da forma, você pode controlar se ele pode fugir bastante da sua forma e na direita, o pequeno aqui, significa respeitar a forma que você desenhou. Eu vou deixar no meio para que ele tenha um pouco de liberdade e você pode selecionar também o nível de detalhe. Eu quero algo bem detalhado, vou deixar no máximo e eu também poderia selecionar algum estilo de referência, algum efeito semelhante ao próprio Firefly. Eu vou deixar esse estilo depois. Vou clicar aqui, gerar e ele vai gerar para nós uma ilustração utilizando o nosso rascunho como referência. Olha só como ele respeitou algumas coisas do desenho. Os galhos mais embaixo que eu desenhei, ele fez um monte de galho aparecendo porque eu desenhei os galhos aqui, então ele preencheu e nós temos aqui mais uma outra opção que ficou muito bacana e outra opção aqui muito legal também. Eu poderia aproveitar o mesmo prompt para a gente ter uma noção. Por exemplo, vou usar o mesmo prompt vou trocar aqui e vou colocar os detalhes no mínimo por exemplo e vou mandar gerar novamente. Então, agora é aquele momento que a gente aguarda para daí ver o resultado. Perceba que agora é um desenho muito mais simplório algo extremamente simples porque eu coloquei com pouquíssimo detalhe então ele está fazendo uma ilustração bem simples baseada no meu esboço. então você tem duas opções aqui bem diferentes que você pode utilizar no mesmo prompt usando o mesmo rascunho vamos dar um zoom aqui então um utilizando nível de detalhe no máximo outro usando no mínimo então você tem estilos completamente diferentes de ilustração mas não parou por aí por exemplo alguns objetos a gente pode algumas rascunhos você pode não digitar o prompt por exemplo você pode simplesmente selecionar e escolher aqui por exemplo preenchimento generativo de forma não vou colocar prompt porque é opcional o prompt nesse caso eu vou colocar aqui que eu quero que ele respeite a forma vou botar os detalhes numa opção do médio para frente por exemplo e eu posso escolher um estilo aqui então vou escolher um estilo um efeito aqui por exemplo eu quero que ele faça design plano então eu posso selecionar esse estilo e quando eu clico aqui em gerar ele vai gerar baseado no meu estilo e baseado somente na minha ilustração veja só no que que ele transformou o meu rascunho esse rascunho aqui agora virou uma xícara de café bem mais estilizada bem mais complexa do que o meu rascunho inicial que foi linhas extremamente simples de se fazer e ele me deu várias opções ali me deu três opções bem legais eu curti muito essa xícara aqui e ver que ele respeitou bastante a forma que eu desenhei então porque eu botei lá o controle pequeno outra coisa que você pode fazer também é usar isso para complementar a tipografia por exemplo eu peguei essa letra A aqui e eu converti ela em curvas e vou usar o preenchimento generativo também nela vou clicar aqui que eu quero utilizar o preenchimento generativo vou botar aqui a colmeia de abelhas e abelhas também posso escolher um estilo de referência um efeito aqui que eu já tenho aqui o efeito colocado nós podemos também escolher um estilo de referência se você escolher um ativo aqui eu poderia escolher por exemplo esse ativo aqui como referência então eu vim aqui cliquei nele ele vai ser a referência e eu vou regular aqui força da forma pequeno quero que respeite o formato da letra A e quero detalhes no máximo e vou mandar ele gerar aqui por exemplo vamos ver o que vai dar essa minha configuração para preencher essa letra gerado a nossa imagem perceba que eu já tenho aqui as abelhas tenho a colmeia tenho uma letra A bem diferente toda estilizada posso tirar daqui ele respeitou bastante a minha forma e isso fica muito legal para você fazer uma tipografia diferente você poderia botar sei lá queijo textura de cookie qualquer outro elemento para ele preencher aquela forma também você pode usar isso para criar poses personagens e outros elementos eu desenhei aqui de uma maneira bem brusca usando o pincel irregular eu desenhei esse bonequinho aqui então o que eu posso fazer com esse bonequinho eu posso selecionar o bonequinho vir aqui no meu preenchimento de forma e dizer aqui que eu quero uma garota uma criança melhor dizendo feliz pulando novamente abre aqui as opções vou deixar ele viajar um pouquinho vou deixar o controle por exemplo no meio aqui nível de detalhe vou deixar no máximo vamos ver o que vai dar a referência de estilo efeitos está vazio aqui mas também eu poderia abrir essa engrenagem aqui para eu ver todas as configurações então ele abre aqui todas as configurações eu posso ver a referência posso ver os efeitos e aqui eu posso até determinar cores por exemplo ah eu quero que ele faça isso em cor vibrante e posso mandar gerar novamente vai processar pela inteligência artificial e vamos ver o que vai dar então já fez aqui uma criança feliz pulando baseado no meu esboço no meu esboço não está aquela coisa toda o que eu posso fazer aí não ficou exatamente como você queria você pode fazer o que deleta o desenho seleciona novamente vamos pegar aqui preenchimento generativo de forma exatamente a mesma coisa só que vou botar aqui força da forma vou deixar aqui grande ou seja ele vai poder fugir mais da minha ilustração afinal de contas é bem grosseira a ilustração que eu fiz detalhes estou deixando no máximo não vou fazer referência a estilo nenhum simplesmente vou mandar gerar e vamos ver o que vai sair desse meu rascunho extremamente lindo dessa vez como deixei a inteligência artificial fugir mais da minha ilustração eu tive resultados bem mais interessantes perceba que a nossa criança o nosso garoto aqui ficou bem mais interessante mas ele está respeitando boa parte da posição que eu coloquei e esse aqui ficou muito da hora ele ficou com a perna dobradinha e tal e ficou muito da hora essa ilustração e poxa eu por exemplo não tenho talento para fazer essa ilustração mas eu tenho talento para fazer esse a inteligência artificial do illustrator gerou essa ilustração para mim claro que eu ainda teria que corrigir alguma coisa por exemplo eliminar um dedo extra que temos aqui porém ficou uma ilustração muito bonitinha pouca coisa teria que alterar e isso agiliza muito o nosso dia a dia tem mais uma novidade para mostrar para você também relacionado a inteligência artificial só que agora é quando a gente você pede para fazer um ícone por exemplo desenhei aqui um objeto em vez de usar o preenchimento de forma eu vou usar o gerar vetores ele teve algumas mudanças também se você clicar aqui gerar vetores e especificamente você trocar aqui por conteúdo vamos trocar aqui o conteúdo eu quero um ícone vamos dizer que eu quero um ícone com detalhes e eu colocar e eu colocar aqui uma ícone de página inicial para uma homepage vou clicar em gerar e vamos ver no que vai dar ele fez aqui as casinhas de página inicial de uma homepage é um ícone é um desenho simples dessa ilustração dessa geração se eu desagrupar esse cara agora os ícones as linhas são linhas mesmo não é um preenchimento generativo não é é algo que eu vou conseguir editar mais facilmente essas linhas porque ele usa traçado mesmo então se eu quisesse por exemplo alongar esse telhado eu posso selecionar aqui os pontinhos e alongar o telhado que não é como se eu tivesse usado realmente o traçado da imagem para fazer esse ícone então ele usa traço como traço e isso facilita a edição do ícone caso ele não saia exatamente como você quer um resultado muito interessante então agora quando você usa a ferramenta de inteligência artificial para gerar uma forma quando você usa a opção aqui gerar vetores e usa a opção ícone então traços são gerados como traços e isso agiliza muito quem tem que fazer muitos ícones e etc então vale a pena testar e se você precisar fazer outros ícones sempre lembre que por exemplo eu quero um ícone de carrinho de compras você pode fazer referência escolher um outro ativo por exemplo vou escolher a casinha aqui como um ícone de referência ou poderia abrir aqui as opções para ver as configurações maiores e aqui no estilo de referência eu posso escolher o ativo clicar aqui ele vai colocar esse cara como referência eu posso desligar o automático escolher ativo então esse ícone aqui ele colocou ali o desenho e vou mandar gerar então a ideia é o que? que esse ícone seja gerado de maneira semelhante a esse outro eu vou aumentar aqui o desenho perceba que ele usou até cores semelhantes a minha referência e é um desenho que vai caber certinho aqui que vai ficar interessante pois também ele usou a mesma paleta de cor da minha referência e se eu editar aqui com a setinha branca eu consigo editar essas linhas de acordo com a minha necessidade então isso facilita bastante mais uma função legal utilizando a inteligência artificial então como você viu tem bastante coisa nova dentro do Illustrator algumas complexas algumas melhorias e esse recurso de preenchimento de forma generativa por exemplo eu simplesmente adorei me conta aí o que você gostou mais desse vídeo comenta curte compartilhe esse vídeo com seus amigos e não esqueça de seguir o canal e vejo você num próximo vídeo valeu